Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, tem muita gente que não gosta da segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto, 8h27 da manhã e eu acho que é um dia especial na semana, que é a possibilidade de começar tudo de novo é o início de um processo que a gente passa várias vezes no ano, mais de 50 vezes no ano e o início dessa segunda-feira, o início dessa semana, significa muito para o Atlético eu estou fazendo esse vídeo como um eterno otimista, mas também para falar sobre o novo clima que ronda o clube para a partida contra o Bragantino óbvio, o Atlético perdeu muitos pontos nesse começo de campeonato brasileiro eu achava que era um clube que ia conseguir manter a regularidade, sabe? pelo elenco que tem, pelo elenco numeroso, pelo elenco homogêneo pelas peças de qualidade que tem, mas o trabalho desandou, assim não vou tentar ficar apontando o culpado também, o técnico do Nival Júnior já foi demitido situações vão ser ajeitadas ao longo do tempo, agora é um novo treinador os jogadores vão começar a ter mais oportunidades eu falo de Alvarado, que já ficou no banco contra São Paulo eu falo de Ravanele, que a gente vê as imagens do treino e já pode ver ele ali treinando e treinando muito bem então é um novo clima, o jogo contra o Bragantino é uma oportunidade para o Atlético ganhar o Bragantino vem num momento fragilizado, perdeu feio para o Fortaleza e cara, se não for agora vai ser complicado a gente está 20, 25 dias de uma Libertadores a gente sabe que o foco do Atlético não é entrar para brigar pelo título da Libertadores mas é algo que pode ir acontecendo gradativamente mas passar de fase é quase uma obrigação em um ano que o Atlético perdeu muita receita em um ano que parece que não vai ter outra grande venda além do Pampunga sim, não imagino o Atlético conseguindo vender um Kelvin, vender um Abner vender não sei mais quem, para fora do país nesse primeiro momento o Halter, o Juan Patrick, sabe que parece ser os jogadores mais próximos do mercado europeu que é o mercado que hoje bota muito dinheiro no Atlético e mantém uma saúde financeira então você se classificando nas competições é muito importante e como o campeonato brasileiro parece não ser o campeonato do ano do Atlético mesmo por esse começo, por esses 100 jogos porque eu já fiz vídeo falando sobre isso, é como o Guardiola fala um campeonato se ganha nas últimas 8 rodadas mas se perde nas 8 primeiras e o Atlético fez questão de jogar muito mal, pelo menos esses últimos 4 jogos 4 dos últimos 6 jogos que é o início de campeonato então não sei se o Atlético vai ter um poder de reação suficiente para sonhar acho que a briga pelo Libertadores ainda é uma possibilidade grande mas acho que se não for agora vai ser difícil ser de outra maneira é o momento do restart, é o momento de, cara, a gente precisa acordar para a temporada foi campeão paranaense, mas vai se contentar só com isso confio bastante no trabalho do Eduardo é um cara que eu vi que muita gente foi lá dar apoio no Instagram dele incentivo continuar em dar mais apoio porque é essa chave para essa recuperação do Atlético na temporada vamos ver como o time vai se comportar vamos ver como o time vai ser escalado que é uma grande curiosidade estou muito curioso para esse jogo contra o Bragantino para tentar entender qual é o pensamento do Eduardo o que o Eduardo quer mudar sabe, então é uma nova semana, é um novo início quero todos com ânimo o que o Dorival fez aqui não foi de todo mal mas também a gente pode lembrar do título emocionante do paranaense, de alguns bons momentos ali contra o Penharol, contra o Goiás, contra o Fortaleza mas agora o Atlético em agosto algo que mostra também um declínio no planejamento recomeça e um recomeço às vezes é mais fácil do que um início para o Eduardo está claro e cristalino o que foi errado, o que foi certo o que precisa melhorar os jogadores que não estão indo bem sabe, ele estava ali na comissão mas agora ele vai ser mais participativo agora ele vai ser a voz ativa ele vai poder tirar, vai poder substituir vai poder mudar sabe, então é da moral para o Dudu como eu já vinha falando é da moral para o elenco peças novas estão chegando vamos ver como esse elenco se comporta existe muitos boatos de atrito entre relação da comissão técnica e do elenco vamos ver se isso procede a gente vai ter noção da mudança de comportamento da equipe essa mudança de comportamento que precisa acontecer óbvio que umas peças podem ser alteradas esse esquema tático pode ser alterado a gente vai fazer um vídeo sobre isso hoje mas mais que tudo é comportamento sabe vai ser preocupante a gente constatar que uma equipe conseguiu atrapalhar o trabalho de um técnico porque o jogador tem que jogar bola mas a gente precisa ver essa mudança de comportamento se o Atlético quer sonhar com algo em 2020, 2021 enfim eu acredito muito que é o momento chave da temporada e estou animado para esse momento chave assim quero passar isso para vocês de cara, vamos acreditar vamos para cima dos caras sabe bota o Ravarez Carlos Pedrinhos Carlos Pissoli bota o Walter enfim faz o que tiver que fazer para ganhar futebol bonito a gente joga mais para frente o Atlético precisa de resultado não tem não tem outra fórmula para dar confiança para o trabalho antes da final do Paranaense eu já vinha falando isso que o Dorival precisava ganhar o Paranaense para ter respaldo começou a ver ali o brasileiro mas desandou o Eduardo precisa de uma sequência de trabalho até para passar moral para a diretoria diretoria que vai entender como vai ser o trabalho dele para ver se busca outro técnico para ver se vai atrás de outros nomes existem nomes que agradam mas o trabalho do Eduardo vai ser essencial para entender como vai ser o ano do Atlético quero ver Jair Alvarado quero ver o Ravarelli quero ver os jovens sendo mais utilizados quero ver uma nova formação alguma coisa tem que mudar eu sei que alguma coisa tem que mudar então nessa segunda 8h34 fazer um vídeo mais motivacional mas é um vídeo de desejo de um reinício de um restart de um novo Atlético talvez um novo Atlético mas aquele Atlético que a gente já conhece e gosta muito de ver sabe sem muito lenga-lenga de jogo posicional ou não um Atlético vertical um Atlético direto porque é óbvio tem coisas ali que são interessantes que a gente gosta mas o Atlético não é isso acho que existem várias maneiras de um time jogar não existe maneira certa não existe maneira errada mas existem perfis de clubes e ainda mais o Atlético que tem o jogo cap então vamos torcer para o Dudu não ter esquecido afinal é um dos idealizadores são os mentores do jogo cap e a gente voltar a ver um Atlético não vai ser Atlético 2018 não vai ser Atlético 2019 não vai isso é um fato mas a gente tem tudo para ver um Atlético competitivo sei que a moral do torcedor está baixa sei que a moral do elenco está baixa mas a gente precisa recuperar e tem que ser agora novo técnico chegando novos jogadores chegando precisa de um novo ônibus beleza rapaziada então vamos com tudo para cima do Bragantino vamos cara eles têm um projeto interessante também a gente vai falar sobre isso um projeto até similar ao Atlético em apostar em jovens e tudo mais mas a gente tem um time melhor a gente vai jogar em casa a gente precisa muito, muito, muito da vitória a gente está com o mesmo número de pontos que o coletivo então é ganhar ou ganhar porque algo diferente disso vai ser bem desanimador e bem preocupante então estou ansioso quero ver um time mais reagindo às situações do jogo sabe não aceitando tão passivamente eu quero saber de vocês o que vocês estão esperando para essa partida contra o Bragantino se tem muita gente animada se tem muita gente desanimada eu posso falar aqui sem o menor problema Red Bull Bragantino e se inscreva no canal tem plano de membro agora tem mais gente se inscrevendo no plano de membro está ficando muito legal agradeço a todos deixem like enfim participem do vídeo como vocês acharem que eu mereço beleza rapaziada um bom dia para todos uma boa semana para todos e principalmente para você atleticano e vocês jogadores vocês de comissão técnica com vocês a direção de futebol estamos juntos e vamos fazer que esse reinício seja um grande reinício para mais uma boa temporada do Atlético não precisa nem ser campeão o Atlético vem de duas conquistas a gente sabe que é muito complicado ser campeão toda temporada mas precisa ser um time competitivo um time que jogue um bom futebol sabe porque quando você perde a linha assim o Atlético vem assim em 2018 2019 se acontecer isso em 2020 vai ser muito difícil recuperar para as outras temporadas muito complicado então precisa ser competitivo beleza 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 Obrigado.